Olá, bem-vindos aqui ao canal O Carrapato e a Mosquito. Muito obrigado a todos vocês que curtem, divulgam e claro, se inscrevem aqui no nosso canal. Muito, muito obrigado de coração. Estamos muito felizes por você sempre voltar e trazer novas pessoas para o nosso canal didático, científico e claro, com muito entretenimento. De uma forma diferente você vai aprendendo. Todos sabem que eu sou professor há mais de 13 anos. Isso mesmo. No Centro Universitário São Lucas, onde eu estou agora, que é o meu local de trabalho. Inclusive, muito obrigado por deixar gravar aqui no meu ambiente, que é o laboratório de zoologia, ambiente onde eu trabalho. Estou aqui avaliando alguns trabalhos, algumas provas, algumas coisas. Sou professor de parasitologia, essa aqui é uma apostila. E os meus alunos, não só do curso de biologia, mas também do curso de medicina, Eles desenvolveram Draw My Life, vídeos desenhados à mão. Desenhe a minha vida, Draw My Life, aqueles vídeozinhos bem legais. Aqui no nosso canal já tem um sobre malária e leishmaniose. É um vídeo didático, científico e aquelas informações, elas têm o objetivo de instruir, informar e conscientizar todos vocês que estão assistindo aqui no YouTube. E os alunos fizeram umas obras primas. Com direito a Oscar, é sério, os vídeos ficaram muito, muito bons. E vai entrar basicamente um vídeo por dia nesse estilo Draw My Life. Mas não se preocupe, teremos vídeos também sobre animais no mesmo formato anterior, com narração, vou fazer novas aventuras para a céu, vou estar gravando novas curiosidades, descobertas aqui da Amazônia, vou visitar uma área muito preservada e vou trazer isso para vocês. Então, acompanhem esses vídeos feitos à mão pelos meus alunos, que eu gosto tanto. E parabéns a todos vocês pelo empenho e dedicação que fizeram esses vídeos. Confira aí os próximos vídeos, vai entrar um já já da parasitologia, da revolução. Confira. Ah, mas é só nos próximos vídeos, tá gente? Então, volte sempre aqui. Tchau.